Gina Lolo Brígida. Nome verdadeiro, Luigia Lolo Brígida. Nasceu no dia 4 de julho de 1927 em Roma, Itália. Foi uma atriz de cinema, fotógrafa e escultora italiana. No início da década de 1950 realizou seus primeiros papéis de sucesso. Padrão de beleza da década de 1950, interpretava papéis sensuais que lhe renderam o título de a mulher mais bela do mundo. Atuou ao lado de grandes atores como Anthony Quinn, Roque Hudson e Marcelo Mastroianni. Em 2022 revelou que se preparava para concorrer às eleições italianas de setembro daquele ano por estar farta de políticos conflituosos. Faleceu no dia 16 de janeiro de 2023 aos 95 anos.